Música Olá, a semana começa com um tempo parcialmente nublado e risco de pancadas de chuva em algumas regiões do estado. O calor continua e a máxima pode chegar a 34 graus no oeste do Rio Grande do Sul. No Vale dos Sinos, a segunda-feira será de nebulosidade, mas o sol aparece entre nuvens em alguns momentos. A mínima será de 21 e a máxima de 31 graus. As nuvens predominam no Vale do Paranhana. Os termômetros marcam entre 24 e 31 graus na região. O Vale do Caí também terá sol entre nuvens nesta segunda. A temperatura varia entre 22 e 30 graus. Variação de nebulosidade na região das Hortências. Os termômetros sobem menos na serra. A mínima será de 19 e a máxima não deve passar dos 26 graus. O sol também aparece pouco no litoral norte. A temperatura não sobe tanto na região. A mínima será de 23 e a máxima de 27. Sol entre nuvens também na previsão do Vale do Grava, Taí. Os termômetros marcam mínima de 22 e a máxima não deve passar dos 30 graus. Tenha uma ótima semana. Até mais!